Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja